Olá, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, meu xará, Fernanda. Aproveitar para fazer descrição aqui, então, eu estou na sala do meu escritório, que é o mesmo lugar onde eu estava ontem. Estou vestindo, eu, coincidentemente, uma mesma roupa preta. Atrás de mim tem alguns livros, tem um mapinha do mundo ali para lembrar da nossa insignificância, em cima de uma mesa, e também estou usando óculos, tenho 44 anos, tenho uma pele branca um pouco mais para escura, e acho que é isso, tá? Eu vou pedir depois para para a Fernanda e o Rodrigo, quando eles começarem a falar, fazendo a sua descrição também. Bom, muito obrigado pelo convite para mediar esse painel, é um tema super instigante, né, sobre como a gente usa dados para humanizar o que a gente faz, eu acho que esse tema da humanização, ele está muito presente, eu fico muito feliz de ver isso, não, acho que não à toa fui convidado para mediar esse painel também, ontem a gente fez o pré-lançamento do livro Humanos de Negócios, que conta a história de líderes, homens e mulheres que estão reumanizando o capitalismo, né, trazendo essa questão dos valores, da ética muito presente, que eu acho que esse é um tema que está super em discussão, né, em várias frentes da humanidade, né, da nossa sociedade hoje, como que a gente se organiza em relação a, como a gente se relaciona com outras pessoas e também com o próprio planeta, né, e uma dessas reflexões que a gente estava conversando é que nunca a gente teve tanto acesso à informação como a gente tem hoje, e a gente, de alguma maneira, está tentando entender como lidar com tanta informação, assim, com tantos dados, o nosso cérebro não tem essa capacidade de processar, a gente não consegue assistir alguma coisa enquanto a gente está lendo outra, a gente não consegue, nosso cérebro não tem capacidade de processar isso, então a gente precisa de computadores para poder entender essa quantidade enorme de dados, e vai ser cada vez maior a quantidade de dados que a gente tem para poder analisar, e porque a nossa experiência na internet, né, ela, o jeito que ela foi setada, de alguma maneira, ela é uma troca, né, de informações de como eu navego, né, de graça, né, na maioria dos grandes serviços, porém esses dados, eles são usados também para melhorar a nossa experiência naquele próprio serviço, e aí eu não estou, não estou dizendo se a gente usa bem ou mal, a gente está aprendendo a usar ainda, a gente está, tem um grande caminho pela frente, mas polêmicas, né, como a gente está vendo nas eleições, né, americanas também, né, de fake news, como que a gente trabalha as informações, isso é uma questão que está emergindo no mundo inteiro, né, as grandes empresas de tecnologia também sendo chamadas para colaborar ativamente, proativamente, de um jeito positivo em relação a esses dados, não somente para a gente usar dados para aumentar a lucratividade, mas para melhorar a experiência das pessoas de maneira geral, né, então a gente pode usar dados para entender o comportamento de pessoas em relação à saúde, educação, políticas públicas, né, tem até uma experiência que eu lembrei, um caso, que é antigo até, mas é meio que no princípio da internet, lá em 2012, uma empresa americana chamada Target mandou um cupom de desconto para grávidas para a casa de uma família em nome de uma adolescente, e o pai dela ficou muito incomodado com aquilo, falou assim, que absurdo, foi lá na loja, falou, que absurdo, vocês estão mandando isso, minha filha é adolescente, e aí o que aconteceu é que foi três semanas depois, depois a filha, a adolescente descobriu que ela estava grávida, então antes mesmo dela saber, pelo comportamento dela, essa empresa já sabia que ela estava grávida, e mandou um cupom de desconto de fraude, né, então, assim, é um exemplo quase anedótico, mas verdadeiro, de como que a gente pode usar os dados, né, o comportamento das pessoas para prever coisas, e também, tendo essa quantidade enorme de dados na mão, a gente pode fazer qualquer coisa com ela, né, e tem até, eu aprendi com meu filho de 16 anos recentemente, tem um artista alemão chamado Simon Wecker, que ele pegou, foi numa rua vazia, botou 100 celulares, smartphones conectados ao Google Maps dentro de um carrinho de mão e saiu andando pela rua vazia e criou um mega congestionamento naquela rua. Então, dizendo o quanto que a gente pode manipular os dados, né, usar os dados, seja como for. E agora, a gente está vendo que essa digitalização forçada pela qual a gente passou na pandemia, ela trouxe quase que uma overdose de internet para todo mundo, né. A gente está usando o computador como nunca, a gente está atrás de ferramentas como o Zoom, a gente está participando aqui nesse painel, no Social Security do Brasil, com 6 mil, mais de 6 mil pessoas conectadas, só por causa da internet. Então, o que a gente pode aprender com esse super uso, né? Tudo tem a ver, para mim, com como a gente faz sentido do mundo, das informações que a gente tem. Tem até um conceito emergente que se chama Sense Making. Se eu tenho muitas informações, qual o sentido que eu faço dessas informações? Para que caminho eu vou? E eu acho que, olhando de maneira geral a humanidade, a gente está passando por uma fase muito adolescente ainda. A gente tem muita informação, né, uma vontade, um entusiasmo de fazer coisas que às vezes a gente acaba fazendo algumas coisas que talvez não sejam as melhores, mas a gente está no processo de aprendizado. Só que não vai ter ninguém nos dizendo como que a gente vai ter que aprender. A gente vai ter que aprender sozinhos, contando um com os outros. Então, acho que esse painel é um painel que nos ajuda a entender melhor esse jeito de lidar com a informação. Então, agora, depois que eu dei essa introdução, que não foi tão breve assim, eu vou passar a bola para o meu geral, Rodrigo, que ele vai contar uma super experiência bacana de uso de dados para políticas públicas em Santa Catarina, e depois a gente vai falar com a Fernanda para entender como é que isso está acontecendo no mercado livre, né? Sendo que já mudou bastante coisa desde que a pandemia começou, e aí depois eu faço essa introdução. Então, primeiro, Rodrigo, por favor, compartilha com a gente aqui. Bem-vindos. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos os nossos espectadores. Inicialmente, eu queria agradecer o convite da Social Goods, né, para poder compartilhar o programa Acelera, né, que, basicamente, a gente utiliza dados para controlar, monitorar as ações de destruição de poder familiar, onde tem crianças ou adolescentes acolhidos à espera de uma família. Mas, aqui eu represento, na verdade, esse projeto. Muitas pessoas que estiveram por trás, eu queria aproveitar para agradecer todo o pessoal que esteve junto nessa caminhada, nessa travessia, foi o pessoal do Núcleo 5, da Corregedoria, o pessoal da Seja, o pessoal do Numopede, na presença, na pessoa do Ricardo Gôscoli, que desenvolveu o painel, a nossa Corregedora, o antigo Corregedor, a Desmandora Soraya, Desmandor Petri, que auxiliaram e foram grandes incentivadores desse projeto. Mas não poderia deixar de mencionar, principalmente, a minha família, pela minha inspiração, para poder realizar, e eu digo que a gente aprende, pode aprender pelo amor e pela dor, mas, geralmente, o aprendizado pela dor, ele nos traz ensinamentos muito mais sábios. E esse programa, esse projeto que foi desenvolvido e se tornou um programa, porque ele está em andamento, busca, justamente, utilizar a tecnologia para a gente conseguir identificar todos os processos que têm crianças e adolescentes acolhidos, num abrigo, à espera de uma solução para que eles possam ou voltar para a família biológica ou serem encaminhados pela adoção. Eu preparei uma breve apresentação, que, na verdade, não é uma palestra, mas, muito mais, eu prefiro dizer que eu sou um contador de causos, né? O que aconteceu para a gente chegar nesse programa, que hoje a gente já pode dizer que já apresenta os resultados iniciais de uma forma muito promissora. Eu vou compartilhar para vocês, Ah, não estou conseguindo aqui compartilhar. Está desabilitado. A apresentação. Mas, então, eu vou falar um pouquinho do Acelera, o que é o Acelera, esse programa que a gente está monitorando esses processos. O Acelera, ele nasceu de uma ideia de a gente ter o controle, o conhecimento de todos os processos de destituição de poder familiar. É uma iniciativa pioneira, porque nunca se pensou em controlar toda a tramitação de um processo. Houve um fatiamento de todas as fases do processo em que se controla e se monitora exatamente a etapa. Se o juiz despachou a inicial, se o processo foi, houve a citação, se entrou a contestação, se o processo foi encaminhado para estudo social, se foi realizada uma audiência em determinado período. Com isso, a gente tem um instrumento em tempo real de todos os processos que estão nas comarcas de Santa Catarina, em qual unidade que está, quanto tempo está tramitando e em que fase que está esse processo. A partir de um painel de BI, de Business Intelligence, a gente consegue, então, ter todo esse monitoramento e, a partir disso, servir de instrumento de auxílio, permitindo que a gente possa interceder previamente. Então, a gente não espera que, para a decorrência de um prazo excessivo, mas a gente, de forma preventiva, já identifica qual fase que o processo está tendo algum tipo de entrava. Eu não sei se o pessoal da produção, agora, vai conseguir compartilhar a minha apresentação, né? O Acelera, ele... Só vou colocar aqui. Tem a sigla de Acompanhamento e Logística para o Eficiente e Rápido Acolhimento. Ele, na verdade, tem uma inspiração no próprio artigo da Constituição Federal, mas, sobretudo, para garantir a prioridade absoluta no trâmite desses processos que envolvem crianças ou adolescentes. como eu falei para vocês, é um mecanismo de monitoramento em tempo real das medidas de proteção e de destituição de poder familiar, onde a criança ou adolescente está acolhido, está abrigado, está à espera de uma definição. É um instrumento de auxílio e apoio para conferir a eficiência desse processo. O objetivo seria garantir o cumprimento do prazo razoável, que das medidas de proteção são de 180 dias e das ações de destituição de poder familiar são de 120 dias. Mas o objetivo também é minimizar o tempo que essas crianças ficam abrigadas, ficam acolhidas, porque, enquanto elas estão lá, elas estão longe de uma família e sofrendo. Quem gostaria de deixar a sua casa? Se a gente, às vezes, faz uma viagem mais longa, sente saudade da sua casa. Imagina essas crianças que, às vezes, podem ficar anos à espera de uma família. Então, imprimir celeridade no encaminhamento ao convívio familiar é fazer aquilo que se prevê na Constituição e o objetivo principal do ECA, que é garantir dignidade e o direito à convivência familiar dessas crianças e desses adolescentes. O tempo médio que nós tínhamos de acolhimento em Santa Catarina, por exemplo, em 2017, eram de 515 dias, em 2018, 509 dias. A média histórica era em torno de 450 dias, então a criança ou adolescente ficava mais de um ano acolhida. Depois do Acelera, chegamos à marca de 133 dias. Houve uma diminuição de quase um ano do tempo que a criança fica abrigada à espera de uma família. E a melhor média foi no mês pré-pandemia, onde se verificou 117 dias o tempo médio de tramitação desse processo. Mas o que é? Qual ferramenta? Utilizamos uma ferramenta de Business Intelligence, onde foram criados marcos processuais e em cada etapa do processo existe um código específico. E a ferramenta de inteligência de dados lê. Se entrou aquele código, é porque o juiz procedeu àquele ato e aparece verde no painel. E se ele não procedeu, aparece vermelho no painel e indica que o juiz está em atraso naquela fase do processo. E, com isso, nos alerta sobre o escoamento de um determinado prazo de uma fase. Como eu disse, a atuação é preventiva, ela não é reativa após a ocorrência do atraso. A gente quer impedir com que a criança fique tempo demais no abrigo. Por isso, é feito um controle progressivo e de cada etapa do trâmite e somente após escoar do prazo final, a gente não vai esperar esse escoamento do prazo final. A gente já vai agir corretivamente antes do escoamento do prazo. Então, essa era a concepção e, para isso, foi estabilizado um fluxograma, uma divisão, para que fosse elaborado a sentença, prolatada a sentença, definida a situação daquela criança no prazo de 120 dias, de acordo com os prazos fixados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou passar brevemente sobre esse fluxograma, porque essa é a ideia que vai servir de base para o painel, estabelecendo prazos ideais para cada ato dentro do processo. E essa é toda a tramitação do que eu poderia ocorrer dentro de uma ação que envolve a destituição do poder familiar. E que gerou, finalmente, esse painel, que é o programa Acelera. Esse painel foi elaborado logo após o início do nosso novo sistema de tramitação do processo, que é o EPROC, por isso ele tem ainda um número bem baixo, atualmente a média histórica de processos com menores acolhidos é em torno de 150 processos, mas eu também fiz a questão de retirar ali o número dos processos, né, está em branco, mas a gente consegue ver em tempo real em qual unidade está o processo, quando que foi o primeiro ato, quando que foi encaminhado, por exemplo, para assistente social, e clicando em cada item, no verde ou no vermelho, me aparece a relação dos processos. Então, eu consigo ver quais os processos estão dentro de uma tramitação regular e quais processos estão atrasados. E, para isso, aí a gente faz um contato com o juiz, se colocando à disposição da unidade, para tentar ver o que pode ser feito para dar celeridade a esse processo e fazer com que esse processo tenha o seu desfecho e a criança seja ou devolvida para a família ou seja encaminhada para a adoção. A inspiração para o acelera, na verdade, veio de um conceito de controle de qualidade, é algo realmente inovador dentro do poder judiciário, porque a gente parte da premissa que não se há controle dentro da atuação do magistrado, obviamente, existem as regras processuais, mas não há um controle sobre o comprimento de cada etapa dentro do processo. E foi usando esse conceito de controle de qualidade, foi onde a gente conseguiu estipular essas fases do processo que são, que se encadeiam para dentro, dentro da tramitação do processo, a gente conseguir a resolução dentro do prazo menor possível, obviamente, que tem o prazo de 120 dias que é estabelecido na legislação, alguns conseguem resolver antes, alguns não tanto, mas o que importa é a gente utilizar essas informações para agir preventivamente e conhecer, saber onde é que estão esses processos, conseguir identificar para prestar um apoio. Mas a minha grande inspiração pessoal, na verdade, vem da observância dos tempos excessivos dos acolhimentos, e depois eu me coloco à disposição para eventuais perguntas, porque a gente já elaborou também um outro painel durante a pandemia que envolve os idosos, julgamento de pessoas com idade acima de 80 anos, mas de verificar que essas crianças ficavam muito tempo nos abrigos, à espera de uma família. E isso é muito traumático porque essas crianças não têm rosto, elas não aparecem para a sociedade, são crianças que passam por situações muito tristes de serem retiradas das suas famílias e à espera de um futuro melhor. Então, a minha grande motivação foi eu também passar por essa situação, depois de três anos e meio da tentativa de eu e minha esposa de engravidar, depois de não conseguirmos e três anos e meio de espera, chegar o meu filho pela adoção e ver que ele poderia ter chegado muito antes se tivesse um instrumento capaz de conceber celeridade e que esse processo tramitasse. então, ele representa nesse momento todas essas crianças que estão nos abrigos à espera de uma família. Então, e foi a grande inspiração para que o Acelera se concretizasse, fizesse com que essas crianças tivessem um destino diferente. E é por isso que eu até fecho a minha apresentação pedindo para que o meu filho Daniel, que a representação de todas essas crianças e das pessoas que estão por trás desses dados e principalmente que serão beneficiadas com esses dados e com a tecnologia para que tenha um futuro melhor. É para isso, a intenção, a tecnologia tem que servir para isso, para o melhor das pessoas, para potencializar o bem, a justiça, o amor e a solidariedade. Então, eu fecho pedindo para o Daniel aparecer para mostrar o rosto dessas crianças que estão por trás e à espera de uma família e que estão por trás desses dados. Eu sou o Daniel, mas pode me chamar de Homem de Ferro. Obrigado, Rodrigo, e devolva a palavra. Genial, muito obrigado. Obrigado, Daniel, pela participação especial do Homem de Ferro. Eu sou o Henrique do Tânio. Demais. Muito obrigado, Rodrigo, por compartilhar esse trabalho lindo, que traz muita esperança, acho. Acho que é um ótimo jeito de usar dados. Parabéns, parabéns pelo lindo trabalho. Fernanda, bem-vinda, também, desculpa, bem-vinda. Eu acho que essa pandemia mudou muita coisa, essa digitalização forçada que a gente passou que eu comentei antes. Eu acho que no mercado livre a empresa aumentou muito de tamanho, virou uma empresa mais valiosa da América Latina também, e acho que tem muito a ver como que foi a reação da empresa para atender as demandas que surgiram com a pandemia. Então, eu queria que você contasse isso e eu entendo que os dados foram uma peça muito chave desse processo todo. Bom, boa noite. Boa noite a todos. Bom, eu vou me descrever primeiramente, acho que é o pedido do evento, eu sou Fernanda, trabalho aqui no mercado livre, estou usando uma roupa preta hoje, estou na minha casa, na minha sala. Bom, eu estou super, eu estou animada, então meu fundo, na verdade, é uma parte da minha casa aqui com um pouco de flor, acho que para iluminar um pouquinho o nosso dia a dia. Justamente o que o Rodrigo Cunha comentou foi esse momento aí chave que a gente passou dentro do mercado livre, enfim, não só nós, mas todos os negócios e como organizações ou pessoas, indivíduos, a gente viveu um momento muito único, né, foi um momento de muita aflição, por um lado, mas que também desses momentos surgem também um olhar aí positivo em relação aos dados que é a temática de hoje. Eu acho que para introduzir um pouquinho o mercado livre, né, para quem não conhece, a gente na verdade é uma empresa de comércio eletrônico que tem o propósito, né, de democratizar tanto o comércio quanto o dinheiro também, a gente tem um lado financeiro chamado mercado pago. E, bom, falando do momento da pandemia, o que a gente vivenciou? Foi justamente um momento único, né, acho que, sobretudo, acho que eu falo da atipicidade de viver isso nesse momento que a gente está o tempo todo uma geração super conectada e com super, vamos dizer, acesso a muitas possibilidades e experiências e a gente viveu um momento onde, na verdade, a gente teve a restrição, né, que foi um momento de isolamento. O uso das dados aqui no mercado livre, acho que fazer esse contexto prévio, ele já é parte do nosso dia a dia, a gente é uma empresa de tecnologia, então a gente acompanha diariamente, hora a hora, os nossos principais indicadores de negócio, então acho que parte do que o Rodrigo, né, dividiu com todo mundo e obrigada, Rodrigo, pela história, porque justamente mostra, né, como de uma necessidade, a gente, ele buscou uma solução e usou os dados, né, para essa solução e essa solução, de fato, ela reflete um comportamento, uma necessidade humana, né, e aqui no mercado livre a gente usa o tempo inteiro esses dados e diariamente analisando principais indicadores e isso em todas as unidades de negócio, que na verdade aconteceu no momento da pandemia e acho que como todo profissional de dados, olhar o que revela esse dado por trás, né, interpretá-los. Um dado por si só ele é bruto, ele não gera um conhecimento puramente, o que vem, na verdade, é uma interpretação desse dado e ele gera aí um conhecimento e isso vai gerar um resultado positivo no sentido de embasar uma decisão ou, né, nos mantermos mais informados como indivíduos ou até mesmo uma mudança de ideia ou até mesmo uma inovação. E o momento da pandemia foi isso, foi, na verdade, um isolamento e a gente começou a refletir e acompanhar como que seria o comportamento dos brasileiros, né, e na verdade dos latino-americanos, afinal a gente é uma empresa presente na América Latina. Bom, o que que eu vou contar um pouco, o que aconteceu? Eu, como, enfim, uma pessoa que trabalha com dados diariamente, eu tenho um foco muito forte em gerar insights e conhecimentos a respeito dos dados, nesse momento, junto com a equipe, né, que aqui hoje não pôde estar presente, a gente, na verdade, idealizou um relatório, enfim, idealizou uma forma de entender o comportamento da pandemia no nosso, na nossa plataforma. E justamente a gente foi acompanhando ali, se vocês lembrarem, finalzinho de fevereiro, começo de março, a gente já estava com medidas, né, bem restritivas em relação ao nosso trânsito, né, enfim, a gente teve ali um pedido de isolamento social, isso falando da perspectiva do Brasil. E nesse momento único, né, que, enfim, os brasileiros começaram a se ver dentro de casa com medidas tão fortes, justamente eles buscaram ali, né, uma necessidade muito básica, né, então, foi muito comum a gente ver ali no comecinho, nos meados de março, dentro da plataforma a busca aí por itens de saúde. Então, as pessoas usam muito o campo de busca da nossa plataforma, do nosso marketplace, e justamente elas digitavam ali itens relacionados a máscaras, a álcool gel, enfim, todos os itens que preservavam ali aquele momento único que era de saúde, de segurança. E isso foi uma primeira etapa. Mas uma vez que elas se conscientizaram e que elas permaneceriam ali mais tempo, né, dentro das suas casas, o comportamento começou a mudar e foi justamente o fenômeno que o Rodrigo comentou, né, Cunha, que foi o de uma digitalização, uma aceleração, né, até então, não necessariamente era uma necessidade comprar um universo online e passaram, então, a buscar o online como uma forma de suprir as suas necessidades. E, ao mesmo tempo, quando a gente viu esse pico da busca por saúde, o mercado livre, ele conecta, né, um consumidor com um interesse, uma demanda, e um vendedor com uma oferta. E justamente o que a gente fez foi apoiar, né, os vendedores também, porque a gente sabia que era um momento muito chave, se por um lado as pessoas estavam preocupadas com a segurança, com a saúde, por outro, também tinha uma rede ali de vendedores que são muito importantes para a gente, preocupados ali com os seus negócios. Então, a gente tomou medidas aí de isentar a nossa comissão por cerca de um mês, justamente para a gente poder proporcionar a estabilidade dos negócios e, consequentemente, das famílias, né. E aí, passado esse momento um pouco mais inicial, ali, final de março de saúde, a gente começou a acompanhar, então, o que seriam as outras etapas dentro das vidas dessas pessoas no isolamento, que foi uma etapa de permanência, então, uma conscientização maior que ficam dentro de casa, e começaram, então, a ter um comportamento de buscar e comprar produtos associados à saúde, a produtos do supermercado, a melhorias do lar, né, como com itens básicos ou de cozinha, de banheiro, enfim, e também passaram por buscar formas de entreter tanto a si mesmas como as famílias, e também a parte de esportes dentro de casa, enfim, a parte também de uma educação online, também, muitas famílias se adaptaram, então, a gente acompanhou crescimento de categorias, ou crescimento de buscas dentro da plataforma, mas o que trazia por trás disso era justamente uma interpretação de qual era o momento deles, né, e o que eles tinham de necessidade. No paralelo, a gente, na verdade, então, foi se acomodando também, né, e aí veio mais vendedores buscando justamente ofertar essas necessidades. Para vocês terem uma ideia, nesse pico da pandemia, a gente também teve uma atração de novos compradores, então, a gente entendeu que era uma captura de novas pessoas dentro da plataforma, enfim, e a gente expandiu muito também, vamos assim dizer, as nossas entregas, então, a gente, na verdade, bateu recordes aí no número de entregas diárias, e isso simboliza, mais uma vez, que, na verdade, era uma adesão aí do canal online. Por fim, a gente teve outras medidas também que ajudaram bastante, e uma vez que a gente viu que os vendedores da plataforma precisavam ali ter uma forma de renda e de manutenção, a gente teve ingresso também de novos com vendedores dentro da plataforma, e justamente a gente reagiu também com uma série de medidas aí relacionadas a promover o ingresso deles, né, então, fomentar, uma vez que, às vezes, as lojas estão fechadas e não poderia vender para outro canal, e também uma educação, né, fazer uma corresponsabilidade aí da gente educar e ajudar nesse início da digitalização. Então, acho que eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que vêm muito do lado do consumo, mas também do lado da nossa rede de vendedores, que ilustram justamente que a gente, na verdade, diante dos dados que a gente vinha acompanhando, a gente parou e observou e se adequou, né, a essas necessidades tanto dos consumidores quanto dos vendedores. Acho que outro fato também bem interessante, a gente, justamente no momento de pandemia, a gente lançou uma plataforma nova, que foi uma plataforma de supermercado, justamente para fomentar e apoiar essas pessoas a não se, né, a receberem com segurança e com uma entrega garantida dentro das suas casas, enfim, os bens mais básicos, né, que seria o de alimentação e limpeza, enfim, e higiene. Então, acho que tem alguns, né, alguns, ilustrei um pouco do que foi o fenômeno e, de fato, a gente hoje, como o Rodrigo Cunha comentou, a gente está em um outro patamar, a gente tem uma aceleração digital, só para vocês terem uma ideia, foram mais de 2,6 milhões de novos compradores dentro da plataforma no Brasil e 5 milhões na América Latina, nos últimos números que a gente tem para compartilhar com todo mundo, enfim, o que a gente tem agora é uma adesão, né, e um acompanhamento desse comportamento, né, então a gente vê as pessoas, de fato, aderindo e repetindo as compras. Então, eu trouxe aqui muitos indicadores que a gente acompanha dentro do Mercado Livre, uma forma de uma história, mas, de fato, foi uma história bem emblemática e como olhar para esses dados de uma maneira diferente, fez com que a gente reagisse em diferentes esferas do nosso negócio, enfim, o Mercado Livre, ele tem aí diferentes unidades e todas reagiram pensando justamente em garantir essa experiência para o usuário e para o vendedor, então foi um momento bem chave. Mas partiu, partiu de uma situação que gera uma necessidade e que gera aí, a partir dos dados, uma solução, um diagnóstico, né, e acho que essa é a principal mensagem que eu queria passar, acho que decisões baseadas em dados, elas sempre ajudam e fomentam aí um lado cada vez mais promissor para os negócios e para as nossas vidas também. Legal. Obrigado, Fernando, e sabendo que o Mercado Livre é apoiador do SGB e tem toda essa experiência em dados, está aprendendo muito com isso, eu vejo uma conexão muito bacana, assim, que seja muito frutífera, seria muito legal ver a colaboração estreitar ainda mais. E, doutor Rodrigo, muito obrigado pela apresentação, a gente tem mais cinco minutos, tá, chegou uma pergunta aqui da Carol Cavalcante, e ela perguntou assim, quando veio o Insight, a ideia de que os dados iam ajudar o senhor a cumprir a sua missão? Qual o convite que você faz aos gestores para que usem esses dados para honrar a missão de servir? E daí, eu pedi para responder brevemente, a gente tem quatro minutos, depois tem uma pergunta para a Fernanda, acho que dá tempo dos dois responderem, pelo menos uma pergunta. Rodrigo, inicialmente eu queria pedir desculpas que eu não, acabei não me apresentando, né, mas eu estou no escritório aqui da minha casa, mas é quase a sala de estudos do meu filho, e a figura que apareceu no folder é um pouco diferente, porque eu estou no visual pandemia, né, cabelo cortado, raspado, de óculos, terno, gravata, blusa social, só não estou patoga, porque o pessoal ia achar que eu estaria indo para um júri, condenar alguém, então, para não assustar, eu estou num visual mais light, né, mais aquela figura típica de juiz, né, obviamente que eu não sou, né, tenho uma expressão de manezinho, então se torna um pouco mais amigável, né, mas em relação à pergunta, esse insight, na verdade, nasceu da necessidade para a gente saber onde é que estavam essas crianças, porque se é possível, se a gente tiver uma atuação preventiva, anterior, não esperar esse prazo demorar o processo, a gente consegue evitar que ele se estenda demais, então se a gente sabe, por exemplo, que o juiz não despacha uma inicial em cinco dias, ou que uma contestação não chega em determinado prazo, significa que lá na frente vai acarretar uma demora no processo, então, essa necessidade da gente ter esse controle, de visualizar onde é que estão esses processos, onde é que estão essas crianças com processo esperando por uma família, é que nasceu a necessidade de a gente ter uma tecnologia, de ter um painel de BI, para usar esses dados, para identificar, agir efetivamente, e até prever quais as unidades que às vezes têm um problema com assistente social, ou com cartório, que está demorando, agir preventivamente nos casos futuros, e isso vai ser a tônica para o futuro, um serviço público, algo que a Fernanda já falou, que o mercado livre utiliza, a iniciativa privada utiliza muito para ver o comportamento de consumo, as demandas, as necessidades, o serviço público, só existe razão de existir para servir, e a gente tem que servir com eficiência e com humanismo, então a tecnologia vai ser a principal ferramenta para a gente conseguir atingir esse objetivo de identificar a melhor forma de cumprir o serviço público, de tratar dados, e tentar se antecipar aos problemas com soluções, então é algo, uma ruptura daquilo que o serviço público, pelo sistema burocrático, geralmente acontece, mais a tecnologia vem para essa finalidade e vai ser a tônica nos próximos anos. Perfeito, muito obrigado, doutor Rodrigo, eu vou passar a bola para a Fernanda responder, a pergunta chegou aqui, daí a gente vai encerrar no horário. Então, Fernanda, como vocês conseguiram identificar demandas urgentes para a pandemia através dos dados em um momento crítico de abastecimento? Bom, acho que, primeiro de tudo, acho que formas de analisar os dados elas são fundamentais, acho que o Rodrigo dividiu um pouco de uma visualização mais amigável, mas eu queria, acho que, colocar mais o conceito por trás. Uma vez que você tem o dado e acompanha isso rotineiramente, você consegue ter um olhar mais crítico e entender as mudanças, as nuances de mudanças do comportamento daqueles dados. Então, uma curva que, na verdade, não tinha aquele patamar, por exemplo, de buscas de saúde e no momento que começa a crescer, ela demonstra um comportamento por trás. Então, acho que, mais do que o dashboard, ou a visualização desses dados, eu acho que a gente precisa ter a cultura de olhar para esses dados, acompanhá-los e aí você consegue extrair essas mudanças e, então, começar a projetar um pouco, o que vai ser o futuro com base nesses dados. Então, acho que eu daria essa foi a principal acho que diferencial do mercado livre num momento tão difícil foi que, na verdade, a gente usa os dados diariamente, rotineiramente e a gente está acostumado com eles. E, no momento, a gente consegue observar muito mais rápido uma mudança e consegue já rapidamente se adequar a essa mudança. Perfeito, Fernando. Eu acho que, no fundo, é isso, é uma nova linguagem que a humanidade está aprendendo e a gente precisa saber se comunicar bem nessa linguagem para que ela possa beneficiar todo mundo. Então, muito obrigado pela participação de vocês, eu acho que trouxe bastante conteúdo para a gente aprender mais sobre isso, eu sei que o tema é super caro para o Social Good Brasil, então, acho que a gente cumpriu a missão aqui. Muito obrigado, obrigado ao pessoal do Social Good Brasil de novo pela oportunidade, é sempre uma honra poder colaborar. Obrigado.